Fala, galera! Tudo bem? A quadra coberta do Bom Conselho se transformou em uma pista de skate para o encerramento da Semana da Educação Física. Os alunos de vários cursos mandaram muito bem nas manobras. Até quem não sabia, aprendeu a andar de skate lá na hora. Já ouviu falar do Integro Unital? É uma campanha solidária que vai unir toda a universidade para ajudar ao próximo. Vai ter doação de sangue, alimentos e brinquedos. No Face da Unital tem um evento com a programação completa. Corre lá! O Laboratório de Botânica virou uma floresta simulada. Tudo isso para receber os alunos do Ensino Médio, que participaram da Semana da Biologia. Além disso, teve um tour pelos outros laboratórios e oficinas práticas. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br. Eu sou Yara Miguel, aluna de Relações Públicas, e esse foi mais um Minuto Unital. Até mais!